Dados oficiais divulgados nesta terça-feira ainda não mostraram o efeito da pandemia do novo coronavírus nos postos de trabalho do Brasil. O índice de desemprego aumentou para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, apenas 0,4 ponto percentual a mais do que no trimestre anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento coincide com a expectativa e se deve ao refluxo das ofertas de emprego após as contratações de final de ano. Em fevereiro, o Brasil tinha 12,3 milhões de pessoas procurando emprego, quebrando a barreira dos 12 milhões pela primeira vez desde outubro de 2019. As expectativas de melhora já sofreram deterioração devido à pandemia. As projeções oficiais de crescimento econômico caíram de 2,4% antes da crise, para zero crescimento. Os mercados preveem uma recessão de 0,48%. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada diz que se o confinamento durar três meses, a recessão poderá ser de 1,8%. O governo anunciou um plano de 40 bilhões de reais para ajudar pequenas e médias empresas a pagarem seus salários, com a condição de que não demitam seus funcionários.